Olá, meu nome é Jordana, estou aqui para falar um pouco da cidade de Elisiário, uma joia no interior do estado de São Paulo. Elisiário é um encantador município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo, com uma população de 3.120 habitantes, conforme dados do IBGE de 2010, a cidade é conhecida por sua tranquilidade e hospitalidade, características marcantes dos elisiarenses, como são chamados os seus habitantes. A cidade está situada na micro-região de Catanduva e possui uma área total de 94 quilômetros quadrados. No último censo, realizado há alguns anos, contabilizou-se um crescimento populacional, chegando a 3.651 habitantes, com uma densidade demográfica de aproximadamente 38,8 habitantes por quilômetro quadrados, o que demonstra a sustentabilidade e a harmonia entre a natureza e a população local. Rodeado pelos municípios de Catanduva, Marapoama e Ibirá, Elisiário tem uma localização estratégica a apenas 15 quilômetros a sul-oeste de Catanduva, a maior cidade nos arredores. Essa proximidade favorece o intercâmbio cultural e econômico entre localidades vizinhas, fortalecendo a região como um todo. Além disso, a beleza natural de Elisiário é incomparável. Com uma altitude de 497 metros, o município desfruta de um clima ameno e agradável durante todo o ano. Suas coordenadas geográficas são latitude, 21 graus 10, 9 sul e longitude, 49 graus 6, 37 oeste, o que evidencia a localização privilegiada em meio a paisagens exuberantes e um ecossistema diversificado. A história de Elisiário remonta ao passado, com raízes em comunidades tradicionais e culturas que foram se fundindo e moldando o que é hoje. Bem amigos, a gente fica por aqui. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.